GTA 6 acabou de lançar O problema é que eu só tenho 10 anos, então eu não consigo comprar o jogo Então o que eu vou fazer é deixar de comprar? Óbvio que não Eu vou falar com o meu irmão mais velho, que é todo bonitão, como dá pra ver Pra comprar pra mim Põe pra aí o GTA 6 O meu irmão falou que até compra, mas ele não vai pagar pra isso Então eu vou ter que dar o dinheiro pra ele Mas eu só tenho um real E ele falou, é, eu preciso de mais dinheiro que isso, rapaz Então acho que vocês já entenderam a ideia, né? A gente precisa conseguir mais dinheiro Pro meu irmão comprar o GTA Por sorte, por algum motivo eu deixo o dinheiro jogado no meio da minha privada Aqui no meu quarto Na privada, na banheira, é, na mesa de computador E também no armário E agora, rapaz, eu tenho 5 reais Agora deve ser o suficiente pra comprar o GTA, né? Na verdade acho que não, né? Mas vamos ver se ele vai comprar Vamos aqui, irmão, eu tenho 5 reais Ele falou, é, não, ainda não Bom, talvez tenha um pouco mais de dinheiro na casa, né? No meu quarto eu já limpei tudo Mas aqui na cozinha, ó, tem um de bobeira aqui em cima Outro em cima do fogão Tem um do lado da fogueira, um aqui com a vovó? Mamãe? Sei lá quem é essa E o último aqui, bem do lado desse machado super suspeito aqui na garagem Perfeito Irmão, é o seguinte, agora eu tô com 10 conto, rapaz Agora a situação mudou, olha quanto de dinheiro eu tenho 10 reais? É, é melhor, mas ainda tá bem longe Bom, por sorte Eu tenho um cofre de porquinho Então tá na hora de quebrar esse cofre Vamos jogar ele no chão, rapaz E olha o tanto de bufunfa que tem aqui, mano Tem muita bufunfa Caramba Mas eu tava guardando um tesouro aqui no meu quarto Com isso, irmão, agora sim eu tenho dinheiro suficiente pra comprar GTA, né? 18 reais É, ele falou que não, ele precisa de bem mais dinheiro Bom, talvez a minha mãe pode me dar mais dinheiro, né? Aparentemente essa aqui não é minha avó, essa aqui é minha mãe Então, mãe, me dá grana, por favor? E ela perguntou quanto você quer e por quê? Então, eu preciso comprar livros da escola É 10 dólares, mamãe É, eu basicamente menti pra minha mãe Eu falei que eu vou comprar livros Quando eu, na verdade, vou comprar GTA Mas tudo certo, segue o jogo Irmão, tô aqui com trintão, ó E ele tá falando Eu quero mais, eu quero mais! Pelo amor de Deus, mano Então não tem outro jeito, velho Eu vou ter que ficar fazendo maluquice pra conseguir dinheiro Agora eu vou ter que começar a vender flores Inclusive aqui fora tem gente comprando casa Comprando carro Comprando flores Esse cara aqui compra flores Então eu imagino que eu vou poder pegar as flores aqui do chão, ó 3 Tão no total 12 E depois de montar um buquê imenso Eu vou vender pra esse trouxa aqui Perfeito, muito obrigado E esse pessoal aqui andando de bobeira, hein? O que será que dá pra fazer com eles? Bom, não quero saber Eu vou falar com o meu irmão Mas eu tô pressionando que algo esquisito vai acontecer com esse jogo Irmão, eu vendi um milhão de flor Fiz um negócio Tô com 40 conto E ele tá pedindo mais, tá? De brincadeira Então eu tinha uma brilhante ideia Que tal eu pegar esse machado aqui imenso que tá na garagem E começar a cortar árvore, hein? Aparentemente pegar flor não é o suficiente, né? Eu vou demonstrar que é a floresta amazônica inteira Quero nem saber Me deu mais dinheiro, perfeito Eu quero cortar mais árvore Não quero vender uma árvore aí na minha frente, hein? Todas elas eu vou vender, rapaz E agora não é possível, mano Eu consegui muita grana vendendo essas árvores, velho Me diz que você vai aceitar, por favor Eu tô milionário Já tô aqui, ó 40? 40 reais só? Tá de brincadeira Ele pediu mais e mais dinheiro Só que agora eu vou começar a fazer maldade, mano Como eu não tenho outra forma de conseguir dinheiro Agora o meu objetivo é roubar as pessoas aqui do lado de fora da casa Você vê essas pessoas aqui que tão de boa? Tão tranquilo Ah, que dia incrível Então, eu vou roubar ela Muito obrigado pelo seu dinheiro É, não faço esse caso, tá, criança? Esse aqui é só um jogo, tá? Esse aqui não são pessoas de verdade É só um robô andando Então, muito obrigado pela sua grana Não, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora Ele foi embora Mas você eu posso roubar? Muito obrigado Só 3 reais? Caraca, hein? Mais uma pessoa, hein? Mais uma pessoa Eu já posso entregar pro meu irmão Mas eu percebi que aqui tem um shopping, mano O que que sabe que tem aqui? É... É, parece que a situação não tá muito boa aqui não, hein, rapaz Ele tem um taco de basil, pelo menos Deve estar protegido E aí, irmão? Já tô com 60 conto E ele falou 60 reais é perfeito Mas se a mãe ver que eu tô comprando o jogo Ela vai brigar comigo Então me dá mais dinheiro O quê? Basicamente, ele já tem o dinheiro pra comprar o jogo Mas ele quer ainda mais, mano Mas que caloteiro Ele tá me chantageando Eu não tenho outra opção Espero que você esteja de boa aí, mãe Mas eu vou ter que vender o carro da senhora Convenientemente Tem um cara aqui que compra carros Olha que beleza Você tem um carro pra vender? Sim, eu tenho um carro É uma Lamborghini É uma Lamborghini E ele vai me dar 200 reais por ela E ele basicamente pegou o carro da minha mãe Que não se parece nem um pouco com uma Lamborghini Pra ser sincero Perfeito então, cara Com esse dinheiro você vai comprar o jogo pra mim Não vai? Diz que sim Eu tô cheio de bufufo, rapaz Eu só quero jogar GTA Ele me deu 200 reais Perfeito 260 reais que você tem Agora você pode me dar o jogo? Não, eu quero mais Mas o jogo é só 60, mano Por que ele tá me comprando tanto? Quer saber? Eu não tenho outra opção O objetivo aqui do lado tá mandando eu encher essa piscina de dinheiro Como é que eu vou fazer isso? Muito simples Eu vou vir aqui e vou rezar Por favor, putos O deus do dinheiro Ouça a minha prece Que apareceu um cara rico, aparentemente Por favor, me dá Coloca dinheiro na minha piscina Ah, ele falou ok Ele é possível Ele encheu mesmo? Eu tô milionário Olha o quanto de bufufo até aqui Essa piscina tá cheio Ela tá imensa Agora não é possível Cara, quanto de dinheiro esse cara me deu? Olha isso aqui, irmão Nem caiu na minha carteira Eu tenho mil reais Isso é muito dinheiro Mas eu quero mais Rouba então uma loja Pra eu conseguir mais dinheiro Nossa, mas eu achava que esse menininho aqui era pilantra De estar fazendo essas coisas, né? Mas o irmão dele consegue ser pior, cara Que irmão mais velho é esse que manda o irmão menor Mandar roubar uma loja? Não é maluco? E que loja que eu vou roubar? Não é que a loja que tem é essa aqui Mas essa loja é... Não tem nem o que eu roubar, rapaz Tá feio se tá só aqui Bom, eu não tenho outro jeito, né? Eu vou roubar Me dá tudo que você tem E ele falou Eu abri o shopping agora Ah, você quer dinheiro? Então pode pegar esse taco de beisebol do meu lado E bater na caixa registradora aqui do lado Então tá bom Tá de brincadeira Mas esse jogo é todo errado Não repita isso em casa, crianças Não repita isso em casa De todo jeito não é possível, cara Eu já tô pagando 10 100 vezes o dinheiro do jogo O meu irmão tem que aceitar Olha aqui, irmão Pelo amor de Deus Eu tô com 11.500 E ele tá pedindo mais dinheiro É isso Eu não tenho outra opção Já vendi o carro da minha mãe Já roubei todo mundo Eu vou ter que vender a minha casa inteira Não tem outro jeito Convenientemente tem um cara aqui Que compra casas Sim, eu quero vender minha casa, rapaz E ele vai me dar 100 mil pela casa E ele já começou Ele já chamou um balão Pra aparentemente Vender a minha casa Eu não sabia que era assim que Vendas de casas funcionavam ou não É... O cara levou minha casa embora Tá de brincadeira Bom, pelo menos eu ganhei 100 mil reais, né Agora eu tô milionário Eu não tenho casa Eu não tenho quarto Eu não tenho nem nada Pra ser sincero Mas, irmão Eu tô milionário Agora é o suficiente? Com um milhão de reais Ótimo Mas não é o suficiente Tenta vender mais alguma coisa E eu não acredito nisso que tá acontecendo Tá aparecendo um objetivo ali do lado Vendo a terra para os aliens O quê? É, meio que não sobrou outra opção mesmo, né Vou vender a terra pro alien mesmo, né Aí, aparentemente Os aliens estão chegando aqui na terra Pra poder comprar Será que vai funcionar? O que que tá acontecendo com esse planeta? Ei, essa aqui é a terra, aliens Eu sou dono dela Quer comprar? Custa um trilhão de dólares É, e ele falou É, legal Eu vou... Eu vou comprar Eu vou comprar isso daí Eu realmente vendi a terra O quê? Tá de brincadeira Só falta, meu irmão, falar Que depois de eu vender a terra Eu não posso ter o GTA Não é possível Ah, e eu só tô aqui na terra Porque os aliens falaram Que daqui a pouco eles buscam, tá Então daqui a pouco eles tão buscando Isso aqui eu vou correr, né Tá aqui, irmão Um trilhão É o suficiente? Ele falou que é o suficiente Finalmente Tá de brincadeira Mas acho que não vai dar pra comprar GTA não, rapaz Porque os aliens simplesmente levaram a terra, mano Levaram a terra embora Como é que eu vou conseguir o GTA desse jeito? É, eu consegui o GTA Mas eu não tenho a terra, né Então não adiantou de muita coisa E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de baixar as tambongas Que é um jogo super divertido Vocês podem fazer isso Utilizando o QR Code na tela Ou o link na descrição Das duas formas funciona E se vocês baixarem Não deixem de utilizar o código PROVERS na loja Pra vocês poderem estar me ajudando, tá bom? Valeu, galera Então é isso, gente Tchau Obrigado pelo vídeo Tchau 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 Tchau